Hoje é dia de montar nos trens assombrados, hein? Oi! Leva! Segura, atua! Devagar, devagar, devagar! Rebeta, mutão! Como é que cê está? Eu tô novo demais! Eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje tá muito top! Hoje é dia de montar nos trens assombrados, hein? Aqui é um produto diferenciado, né? Seguinte! Estamos aqui na fazenda do Marimbondo. Convidou a gente pra vir aqui por quê, pior uma abelha? Por quê? Por quê? Conta pra nós! Por quê? Traz pôr da véia louca pra montar aí hoje! Pôr da véia? Não! Pôr da nova! Burro demais! Seguinte, galera! O Marimbondo falou que tinha duas potras aqui que nunca foi passar da perna. A gente vem aqui pra montar pra ver se é boa de ser. Elas vai pular. Se não vai, o que vai acontecer? E... Pra ser passivo de maravilhoso, temos ele que é dos maiores peões do Brasil! Pe... Não... Ah... Pele... Vai montar ou não vai? Se você ficar de palhaçadinha, você tá ligado que vai ter problema pro seu lado! Mas você também não pode ficar só atrás de câmera também não! Você também tem que montar! É... Ele fica só atrás de câmera! Aí o MarB não falou! É... Sabe qual é o problema? Põe a câmera na mão do sujeito e ele grava assim, ó! Grava aí, MarB! Grava aí! Tô gravando! Tô gravando, Pepe! Tô gravando! Só que antes da gente conversar esse vídeo maravilhoso, você da sua casa já arrebenta o botão de se inscrever! Ativa o sininho aí! Deixa o like no inscreva-se aqui! E o comentário fica pra ele aí, ó! Deixa o like no sininho, pede os comentários, pede a inscrição! Que joga todo mundo no sol, velho! Você fala do seu jeito, eu falo do meu! Você tá incomodado? Você tá incomodado? Que jeito certo? Estamos com aquela tropa aqui, ó! Essa aqui nós gravamos um tempão atrás! Aí tem o resto dessa tropa aí, ó! O Apache, o cavalo do Antônio tá no meio! Ah, Antônio! Sua tropa é diferente mesmo! Antônio, essa aqui é a mãe delas, né? É! Essa aí é a mãe! E a outra lá também é porra! Olha! Já é montada! Não! Ó! As duas maiores ali não é montada, entendeu? Entendi! Olha que cavaco, Diego! Ah, não! Essa aqui que pariu, então! Essa aqui que pariu que eu vim aqui! Essa aqui, ó! A mãe das duas aqui é essa branca aqui! Essa branca aqui é a da frente! As duas! E a mãe daqui a porra é de calma! Entendi! Entendi! Essa aqui que machucou uma vez e cortou! É! Porque se eu fui na cavalgada com ela... Será que tem o quê? Uns 10, 12 anos? Quem que foi na cavalgada com ela? Tem uns 10, 12 anos? Quem que foi? Quem que foi? Pode falar! Fala aí se você tá sofrendo! Não! Manda beijinho pra ela aí! É só mandar beijinho que eu boto! Falou tudo errado! Falou tudo errado! Tô, você vai montar no copo primeiro, então! Monta na mãe da porra! Vai limpeza! Vai limpeza! Vai limpeza! Eu não tenho um peito no mundo! Você passa em cima da gente, tá? Não pode! Eu pego! Ó! Vou ter que... Vai ter que deixar o peão velho da roça aqui! Ó Guilherme, conta o caso da onça que passou aqui esses dias! Eu pego! Ele não quis contar o caso não! Ele vai contar! Ele tá... Ele tá na função ali! O bicho é brabo mesmo, viu? Nem cabresta! Mancinha! Mancinha! Aham! Não, é a pessoa! Não joga! Não joga! Chega! Como é que ela chama? É aqui! Não! Tem nome não? Vou chamar de Romântica! Romântica? Romântica é topo! Romântica é uma pessoa rápida! Romântica é da septuba! Romântica é do quê? Da septuba! Por que é septuba? Aqui é a fazenda septuba! Ah! Romântica é do corgo escuro! Do corgo escuro! Conhaque? É conhaque? É conhaque? Que é assim que chama? Conhaque! Conhaque eu gosto! Conhaque eu gosto! Conhaque eu gosto! Já tá bonita! Acostumado! Mas é fácil assim! Deixa eu te perguntar! Diz que quando você bunta num bicho desse assim novinho e joga um saco de baixo, o que que acontece? Ué! Se buntar num bicho desse... Se buntar e já não jogar nada, o bicho é saco! O bicho já... Já... Sarta demais com a gente! Como é que é o caso da onça aí? Ah! A onça aí, minha filha... Esses dias... Agora ela rodou ali ao redor da casa toda ali... E fez a volta ao redor do terreiro... Mas eu acismei que ela estava atrás de um gato... Tem uns gatos aqui... Eu acho que o gato empoleirou na casa... E ela ficou rodando ao redor ali, tentando subir para pegar isso... E você está dormindo num quarto daquele ali na hora que você abre a janela de noite... Tem um cavaco da onça... Ainda mais eu que sou um gato, né? Ela está acostumada com a onça... Ah! Tem que ver isso aí também, né? Tem que ver isso aí, né, Grilo? É... Mentira no vídeo, não! Mentira no vídeo! O Grilo que me mostrou da última vez que... Foi comigo lá na... Mostrou a bezerra? Contou o castor... Mostrou a bezerra... A bezerra que a onça pegou? É... Pega ali a abelha... Pega ali que você vai ser primeiro... Não, não, bebê... Essa é a sua, a outra é minha! Não, bebê, quem vai montar? Essa é a sua, a outra é minha! Já estou falando! Não! Ó, abelha! Se você não montar, eu vou brigar com você! Você vai montar... Não, eu vou brigar com você! Não, eu vou brigar com você! Eu monto aí! Vou brigar com você! Igual... Qual foi o último animal que nós pedimos para montar e não queriam montar? O boi! Ele não queria montar no boi! Não montou lá na roça, lá no boi! Ele não queria montar de jeito nenhum! Cagão! Você que é foda que montou na Olinda! Paga assim! Ah, não, bebê! Falou palavrão! Falou palavrão! Falou palavrão! Falou palavrão! Paga assim o flexão! Segureza! Não, bebê! Não falei nada! O que é que eu falei? Tá cagaço! Você acha que eu vou cair nessa? Faz flexão direito! Faz flexão direito! Faz flexão direito! Não é cachorro com dengue não! É cachorro com dengue que é desgrava! Batando em mal sem precisão aí, bebê! Tem que pagar cinco aí, ó! Pega! Aí! Acabou! Aconteceu! Tá nem andando com a breça, tadinho, olha! Foi! Toca lá, bebê! É? É picado? Acho que ela era picada! Você lembra que a gente fez? Aham! É picado! Gabi já! Vamos montar no terreiro lá? É! Aí você quer montar no curral aqui escorregando essa pedra? Aí você caiu numa pedra dessa aqui! Que delícia que vai ser! Que delícia! Toca, bebê! Epa! Os rapazes estão ficando velhos mesmo, hein! Tá! Pô! 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 Não é doido! Vai jogar no negro com a breira, hein! Ah! Não é qualquer peãozinho que monta nisso aí, não! Psss! Oi! Pega! Pô! Segura, Arthur! Pega! Segura, Arthur! Pega, Arthur! Pega, Arthur! Pega, Arthur! Psss! Pega, Arthur! Pega, Arthur! Não, meu filho! Ele vai montar, né? Vai ser o Antônio! Vai começar! Porque a fazenda é dele! Ele tem que começar a montar, né? Não assustar não! Não assustar não! Ela está assustando com a porteira! Vai lá, bebê! Faz alguma coisa, meu filho! Ó! Fica de boa isso! Oi! Olha! Ah! Perdeu! Não, Antônio! Nossa! Que peãozinho ruim, rapaz! Perdeu a erguinha boba! Deu um peãozinho, meu céu! A erguinha montou no meio de um curral aqui, ó! Ó, Arthur! Na moral, se você for para montar nessa erguinha desse jeito, ele nem monta não, velho! Não! Essa é a vontade de acertar! Vai dar certo! 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 Olha essa pipoca, velho! Golzinho, velho! Pipoca 2.0! Pipoquinha! Pipoca! Nossa! Pipoca! Olha lá! Ah! Nossa! Ele é burro! Falou o palavrão, Robert! Falou mesmo! Falou! Ô! Com os vídeos ligados! Com os vídeos ligados! Não! Paga! Paga 5, meu! Paga 5, meu! Paga 5, meu! Gente, eu estou achando que o neguinho vai cair aqui, tá? Paga 5, meu! Eu estou achando que o pior! Paga 5, meu! Deixa aí nos comentários já perto dos likes aí! Se vocês acham que o peãozinho vai cair ou não vai! Pô, gente! Se esse treino vai dar um trabalho, por favor, dá like e comenta demais! Porque esse treino está me dando trabalho demais! Vai, Arthur! Vai, Arthur! 5, aí! Vamos! Vai! 5, aí! 5, aí! Ó, abelha! Abelha! Eu estou aqui, meu filho! Vai sair tudo lá do curral, olha! Abelha! Olha, olha, olha! Não! Ela vai sair, velho! Pega a égua lá, Antônio! Pega a égua lá, Antônio! Onde você já vai, meu filho? Ó, a égua aqui, ó! Falou de novo! Falou mesmo! Falou mesmo! Cuidado com essa bezerrinha e vai montar nessa cerca aí! Fala devagarzinho com ela! Fala devagarzinho com ela! Fala devagarzinho com ela! Fala devagarzinho com ela! Ó, o brinquedo é gordaço! É, porra! Porra! Não, abelha! Nossa senhora! Como é que pega isso, meu filho? Você é doido? Como é que pega isso? Você é doido, mano! Nossa senhora! Ela montou em cima de mim, de bezerro, de tudo! Você viu? Agora que uma sumiu, nós vamos mexer na outra! Vocês querem pegar essa aqui? Eu vou... Depois eu trouxe ela! Depois você mexe nela, pode ser? Pode! Cai pra cima dessa aí, Abel! Aqui, ó! Vou pegar a outra! O Grilo vai pegar a outra lá, pra você montar? Essa aqui é do Antônio! Não! Por que não? Não! A outra aqui é de Antônio, meu filho! Essa aqui é sua! E você vai em qual? Eu me... Eu me roubei! Traz, Antônio! Essa aqui é, Abel! Essa é a marcha batida? É! Essa é batida, puro! Porque a porra está mamando nela ainda não, né? Essas égas estão vazias ou estão pras? Essa aí está cheia! Está cheia do cavalo aí? É! Essa é branca aqui! Olha! Olha, amor, todo! Olha! 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 Peça lá, Abel! Peça ele a ponta aí, não? Corra, Abel! Corra, Abel! Faz alguma coisa, meu filho? Que presta! É agora! Psiu! 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 Ai, gente! É tudo bichucrão! Não sai nem andando cabresta, olha! Psiu! Essa aí é batida rasgada. Lembra até a Tainá. Vamos tentar pegar ela? As companheiras, as companheiras. Antônio, então você vai querer que garra nela, você não montar? Essa aqui? Não vou montar nessa aqui primeiro, na outra lá. Nessa aqui, moço? Depois não vou montar nessa aí? Tá tudo preso aqui mesmo? Mesmo? Agora ficou bom, agora ficou bom. A B não vai pegar nada não, gente. Não adianta não. Não adianta não. Paluco. Garra nessa aqui. Ó, B, garra. Pera aí, pera aí, pera aí, Antônio. Sai muito grande assim não, Antônio. O bicho matou sim, meu filho. Faça a mão nela, Antônio. Faça a mão nela. Joga o peito, joga o peito. Desce, 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 desce. Joga o peito de novo agora. Bundinha bonita, Antônio? Aí, joga a perna. Na catacus, eu acho. Ó, B, se faz alguma coisa, então grava aqui. Olha, vai. Ju, lança. Vou sair da... Vou sair da perna. Tom, Tom, vai pé. Olha, olha, menino. Eu já tomei um peão pra aqui, tá? Você é um peão quarta-feira. Que é, ó, pai? Você não gravou o tombo? Não, cara. Os fãs não viu. Olha aqui, velho. Olha aqui. Olha, Antônio. Eu tava em cima da ergo, velho. A ergo caiu em cima. Não, mas aí não é culpa minha, não. Toma aqui, quarta-feira. Aí, infelizmente, não é culpa minha, não. Mas eu chamo você só de quarta-feira agora. Ah, não é culpa minha, não, vó. Não tô com medo, não. Quer mais pra frente? Não, não. Porque eu caí e eu tava perfeito. Mostra, porra. Foi bom demais. Deixa eu te falar. Vamos mais devagar com ele. Ah, menino. Eu devia fazer de novo, tá? Mas tá querendo, tá? Eu não aguentei segurar ela, velho. Não aguentei não. Ficou nós dois, hein? É ela. Não aguentei segurar porque o cabreiro... Saiu. Aí já tá. Vamos de lado, lá, B. Vou passar a pena, cara. Não pula, não pula, não. Não vou mais dar pra sair. Ô, Lúcio, acho que eu vou deixar você na pente e eu vou atrás. Vai, hein? Toca. Toca. Aí, vai. Ô, senhora. E aí, vem. Antônio, acho que ela não pula. Acho que ela não vai parar, mano. Eu acho que ela não resolveu, mano. Você quer mais sozinho? Vai, pode, pode. Vai. Devagarinho, não. Devagarinho, não. Estou desguchadona. Vai dar pra um lado. Sai lá, prendê-la, B. Vamos. Vamos, saludo. Égua! Vai do lugar, égua! Vai rodando, né? Que ela vai saindo. Vai rodando, né? Tenta com a perna de dentro. Aí, ó. Aí, cala, ó. Vai dar pra cima, vai. Sai da prendê-la, B. Agora, vai. Deixa eu sair. Deixa eu sair do poço. Oi, D. Você está meando de boca do que? Ô, menino, eu estou suado. O que é isso? Devagarinho, devagarinho. Deixa eu sair do poço. Cuidado, que eu não aguento. Aí, deixa eu andar. Ô, 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 ô. Olha. Olha fora. Aí, pega a porta, né? Pega com pressão. Essa aí é de boa. Eu quero ver montar na outra. Nessa aí? Nessa aí eu monta. Aí, na outra você vai montar também? Não, na outra não. Tem que ser você, irmão. Você é mais leve. Não, o Antônio é do Antônio. O Antônio tem mais força. O Dô vai montar na duas, só. Vai lá. É? Não, só o Antônio tem mais. Mas, né? Vamos matar aqui. Vamos saber que está com medo, hein? Nessa aí eu vou montar, mano. Então, vai. Legal. Nessa aí eu vou. Abriu para a missão que você já vai com medo, senhor. Faça o contrário, senhor. Faça o contrário. O que? Você está no baixo? Não, esse é peão. Porra, eu pensei, irmão. Você vai sozinho? Não toca lá atrás, Antônio. Abra! Vira a cara da pira. Abra! Deixa... Deixa até lado para sair, não, Luco. Aí, você sai só para lá. Vem! 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 Vem, agora! Devagar, devagar, devagar! Devagar! Aí, já está andando melhor, já. Quero abrir. Quer ver, sabe? Nossa senhora. Vai acabar voltando para o curral de lá. Vai acabar voltando para o curral de lá. Ela vai encosta ali, ó. Aí! Aí, vai. Nossa, bem! Segura bem! Segura bem! Garra na quineira! Boa, bela! Boa, moleque! Agora toca subindo. Vai pegar o portão, ela pega o carinho. Égua! Segura, Abri! Vai devagar! Vai, tá doida! Aí, deu certo, hein! Para falar para você, é verdade? Tirou os pulos. A B, não estou melhor que eu. Não estou. Eu acho que ele é menos pesado. Ela aceita melhor, né? Ela tem mais vontade de andar. Beleza! Fase 1 está concluída. Posso cortar essa. A técnica de cima cansa, meu. Sério? Faz força, né? É, ó. Agora eu vou pegar a bainha lá, a pipoquinha. Vamos montar, né? Vai ser o cérebro. Aqui! Se trabalhar um processo de donação, alguma coisa, dá para fazer um cavalgadinho, mas não... Na charrete. É duro, né? É duro? Não, não. Não deu para sentir, não é? Ela está correndo, só... É, não deu para falar. Fechamento. Então, vamos pegar a próxima. Vamos tentar a próxima aí agora. Tem, eu sei, não é? Eu, Antônio, já montou. Agora chegou a sua vez. É, não? Seu pipoquinha. Igualzinho a pipoca, velho. Olha o biscoitão, para quem lembra dessa... É biscoito que chama, né? Não. Brinquedo. Brinquedo. Quem lembra dessas antigas, já deixa aí nos comentários. Quem vai ser o... O... O brutão? O seu mesmo, é? Olha a Bíblia. Eu vou parar atrás do Cíber. Para que eu contrato um peão? Sendo que o peão não monta nos cavalgadinhos. Eu monto, é? Quem é que não monta? Então, monto, hein? Não, mas nessa aí... O cara escolhe o cavalgadinho que vai montar. O problema dele é isso. Você quebra ela, não tem? É, agora você consegue. Aí, quebra ela. Não deixa ela... Não deixa ela estirar. Nossa senhora! Nossa, essa daí... Essa daí vai ser difícil. Ó, velho. Eu seguro esse... Nossa, meu carro. Meu Deus do céu. Ai. Seca o caramba. Nossa. Égua nojenta! Descomungado. Ué, ela tem que caixar, ó. É o vídeo de desmantê-la, esse, né? Esse, é. Tentar pegar de novo, né? Esse brinquedo nojenta. Vai cruzar os... Não, desgrama. Pega tudo. Cega toda, velho. A ponteira fora. Ela cai... Ela cai marrada. Onde é que eu tô vendo ali? Cai mesmo? Ela cai marrada, não desmarra ela. Oi. Aí você monta? Não, Antônio, eu não monto. Ah, meu problema, o senhor tá sendo esse, cara. Que problema? Eu tenho que mandar você embora. Por quê? Vou ter que perder... Sair, mexer com o contrato com o senhor. Não, bebê. Mas ele na minha vida... Você não monta, rapaz. Na minha vida, eu não faço nada. Ah, mas você é peão, você que escolheu isso. Você quer só a parte boa, montar lá no Eldorado Boa Terra e tocar pra frente. Não. Não. Tem que montar no potro. Fazer animal. No potro, tudo que tá lá, eu monto, meu. É, guarduja. Tudo aí eu monto, meu filho. Tudo aí eu monto. Ah, é a potra aí que você não tá... Não, mas... Isso é espiritado. Isso é louco. Isso aí. Abre, eu... Eu tenho que parar de mexer com você, velho. Não, senhor. Quem quiser ser peão do asa do Pepe, manda... Deixa nos comentários aí. Porque o abê tá muito frouxo. Pô, só porra. O abê tá muito frouxo. Vai amarra ela com a rola. Tem que ser, velho. Vai amarra uma árvore dessa que me deu, né? Tranquiliza ela, Antônio. Aí, ó. Passa uma mão nela. Ela suou toda, mano. Deixa eu segurar, senhor. Feche aí, feche aí. Ele é doido, hein? Segura aí, velho. Antônio é doido, hein? Não, eu não vou... Vou tocar ela não, só. Não, não. Qualquer coisa você pira fora, hein? Ih, tá bom, hein? Tá vendo, co? Você olhava pra ela, não dava nada pra ela que ela tava sozinha. Chegou ali. Não, não. Passou, amor. Nossa, meu. Aí a veia botou pressão no celular, né? Que pressão, meu filho? Pressão nenhuma eu senti, não, mano. Tô nem, não. Ela tá acalmando. Essa parada inteligente, a parada é de graça. Eu não gosto dos caras demais. Eu acho que só tá no mundo. Eu tô achando que só tá no mundo. Alguma, uma ou duas vezes a mais do que a daquela ali, velho? Que ela deu em uma... Quebra ela, velho, velho. É, assim deu... Ah, dá um arranque. Perdeu aí. Dá arranque, dá arranque, dá arranque. Ah, é um cara malajotão do bração, né? É só disputa boa de força aí. Ó, tá achando até a longa. Entendeu? Agora vai ficar interessante. Gosta porquinha da academia. Ó. Pepe ou Dombas aí. Vai entrar em ação, hein? Brinca. Vai. Agora entrou o peão, né? Agora ela achou, hein? Agora ela achou, né? Acabou com uma lojotão, entendeu? Vocês me desculpem, entendeu? Eu vou embora na minha roça aqui. Eu faço vergonha ali na minha roça. Dá um cabecinho de corrente, hein? Eu posso falar que se eu for montar é melhor que eu tenho que ficar na mão lá. E montar com ela só com o peso, né? Credo! Credo! Tem que tentar porque eu demia, velho. Tá indo no lugar que é tal. Vamos montar mesmo. Onde eu coloquei a mão, não sai mais nobre. É? Eu, Vinícius Antônio, eu vi que ele não tem nada na cabeça. Tem que abrir aqui. Tem que abrir aqui. Tem que abrir aqui. Tem que ir acanhadão. Onde eu bater a mão, você não entra comigo, não. Tá bom? Eu sou o bichão, velho. Credo! Gosta que entra, tá de medo. E agora? Fala. Fala! Fala! Even'? Fala! 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 Vai lá, vem. O que? Joga aí. Onde eu vou botar a mão você não entra não. Você não entra não. Ei. Olha aqui, olha. Ah, pronto. Hospital? Ah. Cimiteiro. Não, meu, você bota no pescoço já para segurar, né? Aqui. Checinho, só para segurar. Checinho. Entendeu? Ah, um peão mais inteligente. Vai sair da... Você amarela em pescoço também. Pô, pessoal. Aí, ó. Joga a mãozinha para cima. Corta. 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 Pô, vai. Vai dar um pouquinho mais. Obrigado, tá, hein? Vai subir rasgando, menino. O, o, o. O, o. Aham. Mas cadê? Você vai pegar 10? Você vai pegar 10, hein, Mab? Troca lá, oi. Nossa senhora! Nossa senhora! Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Ai, meus costelos até estalou aqui Você tá bem? Tô pinicando, velho. Deu cair no negócio aqui. Nossa senhora! Batão onde? Batão até nessa parte que são batões. Não tá vendo? Não tá de boa. Nossa senhora! Doido, mano. Tá feio, não tá? Tá feio. Virou a costa. Tá de mostrar legal. O menino pegou uma fio mais legal aqui. É a suadeira que essa erga deu em nós. Nossa! Mas missão cumprida. Missão cumprida. Vou falar pro seu negócio aqui. Se você quiser ganhar uma sela novinha. Pensa numa sela novinha. Não é riff, não é nada. De graça. É só você entrar aqui e fazer o pre-save. Primeiro link da descrição ou primeiro link do comentário fixado. da minha música nova mandar beijinho. Você corre lá. Faz o pre-save. Beleza? É de graça. Você tem que ter baixado ali no seu celular. Ou Spotify ou Deezer. Tá bom? Só isso. Mas tem a conta de graça lá. Só você fazer o pre-save. Fechou? Vai colocar uma sela novinha. Novinha. Dia 15 do lançamento da música. Fechou? Se inscreve no canal. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.